Oi, eu sou o Majou, e hoje eu vou jogar um Rank de 2x2 com Vai Embora do América. Então, bora lá! Tá demorando o x2 aí, né? E aí, só que o teu carro demora pra paga isso. É, o meu demora. Ela jogou bem as partes. Na direita. Boa! Eu pensei que esse toque a mais que eu dei ali ia estragar. Não, foi bom até porque eu acho que ela ia rolar e ia subir. Isso, foi. Você fez ela ir reta. Lindo, gente. Vamos lá. Mais uma. Fechou bem. Caralho. Nossa. Ficou muito perigosa. Eu errei três vezes nessa jogada. Eu errei o primeiro boost. Errei o segundo. Não, até acertei o segundo boost, só que eu tava de ré. Então eu errei também. Então não tem problema. Essa daí a gente tomou por merecer mesmo. Cara, foi uma jogada do caralho. Foi. Mandaram bem pra caralho, ó. Vou. Boa! Vamos lá. Um, o meio pro meio. Não tem problema. Não acontece isso. Eu tava sempre com ojo pra mandar pra frente. Ainda corri o risco de bater Você tava bem no fundo do gol Dava pra na verdade você não ter feito nada Se você não tivesse feito nada Ela tinha passado pro outro lado Quando você tá no começo Do gol, você bate aquela incerteza Será que a bola passando Pelo meio do gol Alguém não vai bater Mas você já tava no fundo do gol Então a chance de alguém bater Já tinha acabado Golaço Essa tava lisinha Esse aí Eu tô meio atrasado Mas eu tô voltando Consegui parar a bola Beleza Boa Esse aí não pega Caramba O quarto long shot da partida Eu faço Eu faço Entrou Eu chutei na direção do nosso gol É difícil você fazer isso É muito arriscado É arriscado Mas eu só fiz isso porque A bola bateu na parede E voltou pro meio Quando ela voltou pro meio Eu falei Ele não vai ter tempo De tirar essa bola Daí eu já tava indo Sabe Daí eu aproveitei Mas eu só bato ela Na direção da nossa parede Ou do gol Em último caso Você não bate por susto Entendeu Sim Tá Ai Não fiz muito bem Tranquilo Eu já chutei você Não, meu É meu Não tem problema Ah, não acredito Eu ajudei o cara Nossa senhora Calma, não sai Só respira Respira que eles vão errar É Respira que eles vão errar Eu falei pra você, cara É porque eu tava convicto De que eu ia conseguir Pelo menos dar um toque na bola Entendeu Que golaço Nossa Não 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 É, foi bonito isso Tipo, um Dois Eu só quase errei Aqui no final Eu não tinha boost Pra tirar o meu carro Do ponto, velho Pode continuar a jogar Beleza Sem razão Não 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 tem problema Não tem problema Não tem problema Não tem problema Não tem nem em cima Ih, o carro desgulpou O que é isso, mano? Pesa! Olha, ele se afobou Não pode se afobar A bola estava lenta e ele estava sozinho Não precisava se afobar Ah, tem problema Mais boa Tchau, tchau!